Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos vocês, reflexão de hoje, Mateus capítulo 16, versículo 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E o que o homem daria em recompensa a sua alma? Todos nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, a morte de Cristo lá na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então eu quero te convidar a refletir nesse versículo, não adianta só fazer caridade, não adianta só ajudar o próximo, é bom? É. Mas temos que cuidar da nossa alma, temos que cuidar da nossa espiritualidade, porque nós observamos nesse mundo, não adianta eu falar de Jesus e não der o testemunho de servo de Deus, não adianta eu pregar o evangelho se eu não praticar aquilo que eu prego. Então nós temos que refletir, nós temos que pensar, o que adianta ganhar o mundo inteiro também no sentido físico, ter riqueza, ter bens materiais e ser pobre de alma, ser pobre de espírito. São duas coisas que devemos refletir, ganhar o mundo inteiro, ganhar os bens que existem nesse mundo, ter o prazer da carne e perder a salvação. Ou pregar, evangelizar e não praticar aquilo que nós fazemos. Então que possamos refletir, temos que ganhar o mundo, ou seja, ganhar as pessoas para Cristo e também cuidar da nossa alma, para que aquele grande dia nós possamos estar com o Senhor. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.